Tô sem bala, velho. Ninguém tem bala aí, velho. Irmão, o que é que tu quer? Pede perto da boa, aparecendo menino. Bola de AR, velho. Bola de AR, meu Deus. A gente matou sete caras já. Tem bala. Por isso mesmo, as balas acabou. As balas acabou e se tinham também. Ó, Fábio, ó, Fábio, ó, Fábio, ó, Fábio, 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 Fábio. Aqui, Fábio. Meu amorzinho, 60 pra você brincar, velho. Nossa, o Vitor tá gentil hoje, velho. É, cara. Ele tá dando alguma coisa em vez de pedir? Tá estranho, velho, isso aqui. Rapaz, eu só gosto, mas desse jeito, velho. Tô sim, amigo, sou telagoso. Não transei não, Juninho, eu gostaria bastante. Ih, oxe. Que? Como assim? Com quem? Com a tua mãe. Eu sabia que ia viesse. Sabia que ia viesse, até fiquei calado. É, pergunta do caralho, velho. Eu não tô nem, ué, eu não tô nem, ué. Eu não tô nem, não, eu fico até feliz, velho. Uma pensão, ué, de BMW. Caralho, Zopa, queria ser. Eu vou passar, eu vou pagar só o pecado do Vitor. Vai tomar no cu. Sãozinha de BMW. Como assim fala sem babar, Michel? Casa na praia. Vocês vão pegar a caixa, vocês vão pegar a caixa. Você é jeito, amigo. Cara, eu já tenho, eu não preciso de caixa não, eu já tô...